Pense igual a Deus. Porque eu bensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11 Muitas vezes, por não entendermos o valor dos nossos pensamentos, deixamos nossa mente pensar negativamente. No entanto, quando agimos dessa forma, damos ao diabo o controle dessa usina de força. Se ela trabalhar de modo errado, produzirá energia ruim, a qual nos causará danos. Por outro lado, pensar no que é bom fará com que nossos problemas, em sua maioria, sejam solucionados. É de muita valia entender que aquilo que somos hoje é o que pensamos ontem e seremos amanhã o que hoje imaginamos. Então, quem tem pensamentos negativos não conseguiu ainda se libertar do velho homem e vive sob a direção do espírito do erro, que no passado conduzia-o segundo os próprios desejos. É na mente que o diabo instala seu controle para levar o homem a fazer aquilo que não agrada a Deus. Sendo assim, nossa mente deve estar ocupada com coisas boas para o nosso bem e o do próximo. Mesmo sabendo que somos imperfeitos e sujeitos às tentações e erros, Deus pensa coisas agradáveis a nosso respeito. Por isso, ao imaginarmos que não conseguiremos enfrentar uma dificuldade e considerarmos que algo está além da nossa capacidade, estamos tirando o Senhor do comando e colocando o inimigo para nos dirigir. Uma vez que pensar de modo negativo dá ao adversário o controle desse fantástico gerador. Quem, por exemplo, vive com a mente na sensualidade e nos demais pecados da carne, invariavelmente fica preso às garras da prostituição. A energia produzida pela mente pode ser boa ou má, depende da nossa vontade. O apóstolo Paulo ensinou que só devemos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, naquilo que há alguma virtude ou algum louvor. Como a condição do povo de Deus melhoraria em todos os sentidos se ele assumisse as orientações do Santo Espírito, dadas por Paulo? Pensar no que não presta produz energia má que causa grandes sofrimentos. No entanto, quem treina a mente a pensar no que é bom, desenvolve um potencial maravilhoso para enfrentar os obstáculos e vencê-los, fazendo com que a própria pessoa se admire ao ver que entre ela e os vencedores não existe diferença. Pensando positivamente, como a palavra de Deus orienta, a maioria de seus problemas deixará de existir. Então, comece a pensar como o Senhor ensina. O Altíssimo sabe que somos imperfeitos e sujeitos às tentações. Porém, ele não pensa em fracasso, nem se deixa levar pelo pessimismo. Para o Pai, você não pode desperdiçar o dom que ele lhe deu e cair no pecado. Ao contrário, ele crê no fato de que, com o poder dele, você sairá vencedor de qualquer situação difícil. Então, o que você diz? O que você diz?